Fala galera do sétimo ano. Vamos lá, nossa correção, nossa folhinha de revisão. Eu sei que vai dar tudo certo, atividade tranquila, mas vale a pena estar estudando, está saindo da rotina. E quero dizer que eu estou com saudade, acredito que esse isolamento vai passar logo. Sei que é necessário e vai dar tudo certo. Vamos lá. Leia o texto e contesta as perguntas. Tango, barrio, os barrios mais típicos de Buenos Aires, suscita o viajero que os visita por primeira vez, uma impressão muito característica. Permite nas cidades visitadas, a centros turísticos conhecidos como se tratara de um estranho derrubo, de corte urbano ou geográfico. Não deixa de ter razão o visitante. Algunos barrios portenhos, Palermo Chico, por exemplo, se parecem a Paris, la Avenida de Maio, uma réplica à escalada reduzida de Madrid. Mas, curiosamente, este perfil não vai desmedro da inequívoca singularidade de Buenos Aires, como sua idade. Acaso, a mistura seja seu rasgo mais relevante, seu atrativo mais acunhado e também a divertir esta característica. É uma das maneiras de ligar ao coração de sua música, o tango. Então, galera, o que esse texto quer dizer? Que as pessoas, quando viajam para a Argentina, não podem deixar de ir a Buenos Aires. E Buenos Aires, apesar de toda a sua particularidade, de toda a sua singularidade, o que mais chama a atenção lá, o que atrai as pessoas, é o tango. Então, daí, o seu coração, a música, o tango. Então, segundo o texto, Buenos Aires é, na Madrid, o tamanho reduzido. E, por exemplo, por esse texto, a palavra portenho quer dizer todo. É um adjetivo relacionado a todo Buenos Aires. Um texto, a expressão surrasco mais relevante, como eu acabei de falar, né? Apesar de todas as suas características próprias, as pessoas viajam para Madrid em busca do tango, da música. O exercício, o quadro, era para completar com o verbo conjugado corretamente. No primeiro exercício, querer, no segundo, sentir, no terceiro, querer, mais uma vez, no quarto, volver, e no quinto, sinto. Eu coloquei aqui ao lado para vocês marcarem, mas também completei aqui para ficar bem organizadinho, para você ver o sentido, como se pronuncia a frase. Ó, que queres estudiar, ora, tu? Queres, segunda pessoa, tá? Então, queres, eu quero, tu queres. Olha aí a mudança, né, das vogais, o câmbio, vocálicas de tombo, né? Sofrem o de tombo, alguns verbos em espanhol. Querer é um deles. Sentir também, vou ver. Nobo é poder venir a cena hoy, lo siente. Cenar é jantar, então não é poder jantar hoje, então ele sente por isso. Eu quero viajar de vacaciones en verano. É o querer, sofrendo aqui, ó, a mudança da dictamugación que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Lembrando, vacaciones são férias, verano, verano, eu também quero. A la época de los exámenes me vuelvo loca, ou seja, me encontro nervosa, fico agitada. Blanca siente miedo de la oscuridad. Então, aqui, ó, também sofrendo a dictamugación. Continuando aqui, o exercício 5, nada mais era para escrever como eram os verbos já conjugados. Eu vou colocar aqui para a gente fazer junto, né? Alguns verbos que eu coloquei ali no canto e era para conjugar. Nesse caso aqui, mi madre y yo, nosotros, primeira pessoa, gustamos. Opa, escrevendo juntinho com vocês. Despierta temprano porque salgo. Salgo é salir. É o verbo, nesse caso aqui, desse exercício, alguns verbos. Na primeira pessoa, eles já sofrem a mudança no áudio de tongo, em relação a consoantes. Então, o verbo salir, na primeira pessoa, salgo. El motorista debe conducir. El autobús, con atención. Todos los días, desayuno con mi madre. Pongo la ropa y voy a escuela temprano. Então, poner. Então, pongo. De eu sempre agradezco. Opa, aqui. E com Z, tá? Provavelmente erro de digitação entre a cadeira e o computador. De eu sempre agradezco. Adiós por bebida e mi salud. Então, galerinha, espero que vocês estejam compreendendo. É algo muito familiar, né? Essa questão aqui da mudança, né? Do câmbio, da vogal, do ditongo, da consoante. São particularidades da língua espanhola. Como eu falei, há muitos verbos irregulares na língua espanhola, mas nada com grande dificuldade que não seja fácil a compreensão. O exercício 6 era um texto de Pablo Picasso, né? Mostrando que ele revolucionou a tendência tradicional, inserindo o cubismo na arte. E o cubismo nada mais é do que um movimento artístico que começou no século XX. Então, marquem aí a opção, segunda opção. Se você marcou, é a correta. E com o exercício 7, era pra conjugar o verbo acer e o verbo nascer. Eu faço, faz aí a mudança da consoante. Tu haces, ele hace. Nós outros hacemos. Vos outros haces, eles fazem. Eu hago. Tu haces, ele hace. Nós outros hacemos. Vos outros haces. Eles hacen. Opa! Então, verbo acer, conjugado. Verbo nascer. O verbo nascer é aquele verbo que sofre a modificação na primeira pessoa, acrescendo a questão da consoante. Então, eu nasco. Tu, tu, nasces. Ele, nasce. Nós outros nascemos. Lembre-se que na língua espanhola, não existe palavra com C cedilha. Nasce, vos outros nasceis, eles nascem. Espero ter ajudado vocês, galerinha. Façam nossa atividade pontuada com atenção, tentem não olhar. Façam mesmo uma autoavaliação, né? Como vocês estão em relação ao espanhol e as outras disciplinas. Eu espero ter ajudado vocês. Vai dar tudo certo. Em breve estaremos juntos. Eu sei que isso tudo vai passar. Tá? Beijos e quesos. Hasta luego.